O consumo esteve a subir nas duas maiores economias da Eurozona, Alemanha e França. Em setembro, as vendas a retalho na Alemanha tiveram a maior subida desde junho do ano passado, com um ganho de 1,5% em relação ao mês anterior. Foi um aumento acima das previsões dos analistas. No entanto, em termos anuais, houve uma queda de mais de 3%. Em França, o consumo esteve também a subir durante o mês de setembro, embora o ganho seja muito ligeiro, de apenas 0,1%. É um dado importante, já que em agosto tinha havido uma queda de 0,8%. Segundo o ministro das Finanças, a economia francesa pode voltar a crescer neste último trimestre do ano.